Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. João da Gama Filgueiras, Lima, nasceu em 5 de abril de 1862 no Rio de Janeiro. Desencarnou em 3 de outubro de 1922 no Rio de Janeiro. Na obra Personagens do Espiritismo, Lucena e Godói nos contam que João da Gama Filgueiras, Lima, se tornou famoso pelas virtudes e elevados dotes morais. Filho de Antônio Barros Lima e Maria Palmeira da Gama Barros Lima, agregou ao seu nome o sobrenome de Filgueiras, por causa do famoso médium receitista Domingos de Barros Lima Filgueiras. Formou-se em farmácia em 1883 e em medicina em 1892. Cursou e dedicou-se com afinco à homeopatia. Médico, renomado pela dedicação que dispensava aos doentes, popularizou-se como o pai dos pobres, pelo seu amor e atenção aos mais necessitados. Filgueiras Lima nunca se negou a atender quem precisasse, a qualquer hora, mesmo que o paciente não tivesse como pagar. E não hesitava em fornecer remédios gratuitamente a quem necessitasse. Foi encarregado da clínica homeopática da Santa Casa de Misericórdia, onde iniciava o atendimento de manhã e não se retirava até atender todos, muitas vezes ficando sem almoçar. Casou-se com Dona Elvira de Andrade Filgueira Lima e tiveram muitos filhos. Homem sensato e virtuoso, tornou-se um amparo para a pobreza do Rio de Janeiro. Certa vez, após receitar os remédios a um paciente pobre, como este não tivesse dinheiro, procurou auxiliar. Porém, não encontrou nenhuma moeda. Prometeu-lhe que assim que tivesse dinheiro, mandaria os medicamentos. Quando o doente estava para sair, entrou um outro paciente, que lhe entregou um envelope com um dinheiro correspondente a uma dívida antiga. O doutor Filgueiras chamou o doente anterior e lhe entregou o envelope. O homem agradeceu e saiu. Minutos após, voltou ao consultório e lhe disse, Doutor, o senhor enganou-se. Este envelope contém uma quantidade muito maior. E diante da admiração do beneficiado, ele recrutou. A sorte foi sua. Tome os remédios e alimente-se bem, para se recuperar mais depressa. Vá com Deus. Era ainda muito jovem quando começou a frequentar a Federação Espírita Brasileira, após haver desabrochado nele a mediunidade curadora. Espírita convicto, soube viver e propagar a doutrina, propiciando a todos santificados exemplos de uma criatura que realmente se converteu e convenceu-se dos seus edificantes ensinamentos. João da Gama Figueiras Lima foi um dos mais autênticos seguidores do Espiritismo e um missionário que soube bem compreender o real significado da vida terrena. Em 1901, o Brasil sofreu violenta epidemia de varíola e a saúde pública proibiu que os doentes fossem tratados em casa em vista do risco de contágio. Foi baixada por Tairia por oibindo os médicos atenderem a chamados particulares sob pena de pesada multa e até prisão. O doutor Figueiras, ainda levado pelo seu espírito fraterno e sua bondade a toda prova, bem como pelo fato de ser espírita, arriscou-se muitas vezes atendendo aos chamados. Em 1918, eclodiu no país um surto epidêmico, gripe espanhola, com elevado índice de óbitos. Nessa época, foi procurado por um amigo, repórter, ao qual propôs a publicação de receitas homeopáticas. Ele não se fez de rodgado e forneceu o receituário, aconselhando a população, principalmente a do interior, pela escassez de recursos médicos e sanitários. Aqueles remédios salvaram muitos. O doutor Figueiras foi um apóstolo do bem, na verdadeira acepção da palavra. A sua vivência dos postulados evangélicos havia feito com que seu coração, puro e receptivo aos sofrimentos dos homens, se tornasse um monencial de consolação e de luz para aqueles que perambulam pelos caminhos da vida. Doutor Figueira Lima soube desempenhar a tarefa que lhe foi designada na Terra. Por tudo isso, pela sua vida, João da Gama Filgueiras Lima está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.